Aquelas sacadas que apareceram ali fazem parte do clube, do complexo? Não, não fazem. É casa, uma residência. É um hotelzinho. Muitos hotéis em distância. Eu imagino que sim. Muitos restaurantes. Eu também imagino que sim. Muitas lojas de chocolate. Muitas lojas. Quase que uma única avenida principal e umas poucas artérias. Nela é melhor reverter um placar com uma bola a dança. Sai de 0,15 com a dupla falta. E toma a frente novamente no game. O swing flutuou para chegar em condições de atacar com o seu forehand. Moins de 90, com o seu fone. 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 Obrigado. Granolê 2-1, terceiro set, canais ESPN, informação é o nosso esporte. Participe do Esporte Business, o maior encontro de negócios do esporte da América Latina. Debates em quatro temas centrais, presença confirmada de grandes nomes da indústria do esporte nacional e internacional, instituições públicas e privadas. Participe também da Feira do Esporte e Sportbiz e da rodada de negócios. De 17 a 19 de agosto de 2011, Palácio de Convenções Goiambi, São Paulo, Brasil. Informações e inscrições no site www.sportbusiness.com.br. Tá indo pras lojas da Casas Bahia, o maior estoque de microcomputadores do Brasil. É a maior venda de microcomputadores do ano. São produtos na caixa, lacrados e tudo sem entrada e sem juros. Tem micro positivo com monitor LCD e Windows 7 por R$ 899 a vista. Notebook positivo com Windows 7 tela LED 2 GB de memória por R$ 999 a vista. E celular desbloqueado Motorola EX 115 com câmera de 3 megapixels, MP3 e Bluetooth, só R$ 399 a vista. O presente do Dia dos Pais está na Casas Bahia, sem juros e sem entrada. Imagens das arquibancadas em Guistado. Pleno verão na Europa. Eu aproveito aqui, enquanto a gente observa esse gráfico, a direção do serviço disparados pelo Verdasco. Mandar um abraço e agradecer a participação dos fãs de tênis. O Sandro Barbosa, de Jaguariú, no interior de São Paulo. Jaguariú, que irá receber uma das etapas do Circuito das Águas Paulista de Tênis, que é organizado lá pelo Centro de Treinamento Quirmaír. Serão oito etapas. A primeira já foi jogada em Lindóia. E agora, nesse segundo semestre, as sete etapas restantes. Tentou surpreender o granolês. Com a gente também, o André Guerato, lá de Santos. Grande advogado, grande amigo. Exímio tenista. E ele pergunta pra você, Paulo, se o Beluti agiu corretamente, trocando o estado, onde ele já foi campeão, e a bola anda muito, por Los Angeles. Ele acha que não deu muito certo essa opção. Discorda um pouquinho. O Beluti teve tudo na mão, né? Ele que acabou bobeando. Mas tá certo, seu amigo, ao dizer que não deu certo. Exatamente. Porque foi campeão, né? Ele foi campeão em estado, dois anos atrás. E o Los Angeles teve 6-1, 4-3, saque. A opção do Tomás é mais estratégica do que qualquer outra coisa. Ele abriu mão dos últimos torneios sobre quadras de saiba. Três semanas. Para focar no... Nas quadras duras da América do Norte. Por quê? Porque o próximo Grand Slam é jogado sobre quadras duras. E ele já colocou como prioridade... Esse Grand Slam. Então ele foi se preparar jogando sobre esse piso. Faz isso por quê? Porque a meta dele, que ele traçou junto com o seu técnico, é ser top 10. Se entrar entre os 10 melhores do mundo. Se a estratégia vai funcionar ou não, são outros 500. Mas a estratégia para a meta dele é correta. E, na verdade, está na mão dele, né? Ele não pode, de maneira nenhuma, perder um jogo desse. Acontece. O que me preocupa não é o perder o segundo set. A maneira como o perder, a gente não assistiu, não dá para falar. Seria até hipocrisia da minha parte, qualquer tipo de crítica. Mas é só uma constatação. 6-1 no terceiro. Nós já vimos esse filme. Ele largou depois que perdeu o segundo set. Nós já vimos esse filme antes. De qualquer maneira, o Verdasco aqui distribuindo bolas na linha. 40 a 30. 40 a 30. 40 a 30. 40 a 30. Você já falou mais de uma vez, né? O quanto incomoda essa bola alta disparada pelo Granoloso. E eu gosto muito sempre de destacar isso, porque é uma bola muito criticada até pelos tenistas amadores e os seus tenistas do sofá, amigos do Paulo Pleto, que dizem que isso é coisa de baloeiro. É uma opção tática muito interessante, que leva ao erro ao adversário e mexe com a sua confiança. Mas é coisa de baloeiro. Assim como quem saque vai haver, é coisa de volheador. Quem fica no fundo da quadrinha no balão é baloeiro. Mas quem fica no fundo da quadrinha no balão é baloeiro. Quem usa o balão como uma opção tática dentro do ponto e na bola seguinte... É baloeiro.